Vilhena, Estado de Rondônia. Eu tô pregando, um rapazinho tá sentado na última cadeira. Ele pula pra outra, pula pra outra, pula pra outra. No final da mensagem ele tá na primeira cadeira. Na oração, ele tá de joelho no altar. Eu vi aquele garoto indo, chegando mais perto, mais perto, não entendia. Quando terminou o culto, ele veio, me deu um abraço e disse, quando eu vi você pregando, eu achei assim, não vai dar em nada isso aí. Aí, de repente, quando eu vi, tava na outra cadeira. De repente, tava no meio. Quando eu vi, eu tava de joelho na frente. Eu tomei uma decisão hoje. Eu falei, que decisão? Ele falou, cara, quando eu vi você pregando, eu decidi. É isso que eu quero fazer o resto da minha vida. Pregar. É o dia que o céu faz contato.